Em 1969, eu estava no último ano do curso de Ciências Sociais. Eu terminei o curso, fui fazer mestrado no Chile, na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. E quando eu voltei, a área de Ciência Política, que naquela época ainda não era um departamento, propôs a minha contratação como professora. Eu não tinha sequer doutorado ainda, eu só tinha mestrado. A contratação começou a andar. Nessa época, todas as contratações na USP passavam para um serviço de segurança, que chamava Assessoria Especial de Segurança Institucional, a ESE. Quando o pedido de contratação chegava, a ESE distribuía o pedido, pedindo informação para o DOPS, para o DOICOD, para o SNI, e para os órgãos de informação em geral. Depois recolhia as informações e aí recomendavam ou não. A decisão não era da ESE, a decisão era do reitor. Muito tempo mais tarde, como parte da Comissão da Verdade, eu recuperei a documentação sobre mim, porque o meu contrato não saiu. Eu recebi apenas a informação de que o contrato tinha sido denegado. Em cima da primeira capa do meu processo, está dizendo que a fulana teve militância de esquerda, entretanto, parece que agora ela só se dedica aos estudos. Ou seja, é claro que eu não fazia mais nada do ponto de vista político. A Unicamp tinha uma outra forma de proceder. A Unicamp nunca teve um serviço de segurança interno, apesar das pressões que vinham do governo federal. E o reitor dizia, os esquerdistas aqui nessa universidade, eu cuido. Então eu não tive nenhum problema, eu fui contratada, foi ótimo ter ido para lá. A minha primeira universidade foi Unicamp, aprendi muito. E quando eu vim em 1987, a situação já era outra. A ESE já tinha sido dissolvida, enfim, já estavam sob a democracia. A ESE já tinha sido dissolvida, enfim, já estavam sob a democracia, 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 enfim, já estavam sob a democracia.